Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre, e hoje eu trago aqui pra vocês mais um tutorial aí ensinando como utilizar controles genéricos, esses que você compra aí, que são modelos universais, e fazer ele funcionar em qualquer jogo atual, beleza? Eu trouxe um vídeo anteriormente que deu quase um milhão de visualizações, pessoal. Nossa, eu fico muito feliz. Eu, pra ser sincero, não imaginava que daria um feedback tão imenso assim, pessoal. Um tutorial de algo simples, mas que eu sei que muita gente precisa, eu mesmo precisava, e quando eu achei os vídeos, eu até decidi fazer um pra poder repassar pro pessoal esse conhecimento, essa forma de você poder estar jogando, e eu fico muito feliz pelo apoio, pessoal. Então, eu já gostaria de agradecer aí pelas quase 800 mil visualizações que deu naquele vídeo. Porém, eu sinto que eu devia uma coisa, pessoal, ensinar também opções pra quem tem computadores mais antigos, como, por exemplo, o Windows 7. Eu vi que muita gente tava precisando, e por isso que hoje eu trago um tutorial que vai funcionar tanto pra quem tem os Windows mais recentes, como o 11 e o 10, e também pra quem tem alguns mais antigos, como o Windows 7, tá bom? O Windows XP eu não sei dizer se realmente vai servir, porque afinal de contas é um sistema operacional que quase ninguém mais utiliza, né, pessoal? Mas o Windows 7, mesmo que já foi descontinuado, tem muita gente que utiliza ainda, tá bom? Então, principalmente nos computadores mais fracos, pra fazer alguma emulação aí, e é aquela velha questão, pessoal. É bom sempre poder ajudar pra todos os casos, por isso que eu trago esse tutorial aqui pra vocês. Então, antes de prosseguir, eu só gostaria de deixar aquele pedido, se esse vídeo te ajudar com algum jogo, comente aí o jogo que esse vídeo te ajudou, porque assim mais pessoas poderão estar vendo, pessoal. Eu não consigo dizer em quais jogos exatamente vai funcionar, você tem que configurar e torcer pra que funcione no jogo que você quer, tá bom? Então, por sinal, funciona na gigantesca maioria dos games, principalmente se a pessoa configurar certinho, mas é bom dizer isso, tá bom? Então, você comentar aí mais ou menos os games que você conseguiu jogar com isso, ajuda outras pessoas a estarem encontrando também, e assim terem mais garantia de que vai funcionar com aquele jogo. Beleza, pessoal? Mas é claro, eu não vou ficar aqui de enrolação, vamos partir pro tutorial aí, que vai ser dois tutoriais. Um pra quem tem os Windows mais novos, e outro pra quem tem os computadores com Windows mais antigos, certo? Os timestamps estarão na descrição, então você pode pular pra parte que você preferir. Beleza, pessoal? Mas então, agora, sem mais delongas, vamos lá pro que interessa. Bora! Bem, pessoal, então eu já estou aqui no computador com o meu controlezinho genérico. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. E a primeira coisa que eu já falo pra vocês antes de começar é conecte o controle aí no seu computador, e lembre-se de ligar aí a opção aqui, ó, do analog, beleza? Verifique se tá ligado, porque muita gente mapeia, e aí você às vezes aperta o X e ele vai mapear um botão aleatório. Então, por isso que eu falo pra vocês, ative aqui o botãozinho analog, já deixe conectado quando você for configurar no seu computador, certo? Sabendo isso, vamos lá pro que interessa. Quando você conectar o controle no computador, basta você verificar se ele está realmente conectado pra você garantir que esteja funcionando. Se ele não estiver, aí já pode ser um problema pra você fazer o tutorial, porque assim não vai adiantar, tá bom? E às vezes pode ser que você pegue um controle antigo que esteja com problema, por exemplo, ou um novo que já veio com defeito. Então, é importante você verificar. Depois que você conectar ele e colocar aí no seu computador, tudo certinho, agora nós vamos vir aqui e vamos clicar aqui na opção de pesquisar, e a gente já vem aqui e coloca controladores de jogos. Clicando aqui, a gente vai ver essa opção dizendo aqui, ó, USB joystick. Primeira coisa, a gente verifica se o status tá ok. Depois nós vemos aqui em propriedades, certo? E aqui a gente pode testar ele depois e calibrar. Se ele já havia funcionando tudo certinho, na hora que você mexer aqui e tiver tudo funcionando certinho, aí então significa que tá ok. Depois nós vemos aqui na opção avançado, seleciona aqui o dispositivo preferencial, marca aqui o USB joystick, beleza? Vamos clicar aqui e aqui já está tudo ok, certo? Antes de mostrar essas opções, é importante ressaltar que você precisa instalar os drivers de controladores aí no seu computador, né, pra usar controles. Então esse VGM Bus é importante você já instalar, certo? Eu só não vou instalar porque eu já tenho ele, tá tudo no download aí pra vocês ficarem bem tranquilos. Ele é importante pra funcionar opções como Select, Start e outros botões diferentes aí, como também até mesmo os joysticks, beleza? Então é importante você deixar instalar. Agora vamos lá pra opção quem tem o Windows 7. Nós vemos aqui no X360 CE. Depois que você baixar aqui, ele vai vir com esse executável. E agora nós vamos mapear. Aqui não tem muito o que se preocupar, pessoal. É só vocês entenderem aí como é que vai funcionar. E aqui a gente tem as opções, Trigger, Bumper. E aí você vai me perguntar, tá, mas eu tô com um controle que é de Playstation, e ali tá parecendo um de Xbox. Tem alguma diferença? E não, pessoal, pode ficar tranquilo que ele vai mapear pra todos os jogos, tanto faz o controle. Você só vai mapear de acordo com o que seria aí no seu controle de Playstation, com certeza, certo? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui que identificar, por exemplo, o A Button. É só você clicar aqui e você mapeia como se fosse o X, entendeu? No Xbox é A, no Playstation é X, tá bom? Aqui no bolinha, e você vai mapeando aqui o seu controle de acordo com o que ele tá pedindo ali. É só você clicar nas bolinhas. Aqui é a mesma coisa. Clica aqui e mapeia no joystick, ó. Pra esquerda, pra direita, pra baixo e pra cima. O que seria o L3, né? E aqui o que seria, por exemplo, L3. E aí você vai fazendo essas configurações, e quando você tiver tudo tranquilo aí, basta você deixar aqui, ó. Ele por padrão já reconhece aqui o controle, e ele já fica mapeado. Então toda vez que você abrir ele, por exemplo, ele já vai salvar automaticamente o mapeamento, e aí você vai poder utilizar. Por exemplo, aqui, ó, ele já voltou aqui a configuração que eu mapeei. Por que é importante ter aquele driver? Porque quando você for mapear o Start, por exemplo, ó, aqui ele não vai funcionar. Se você não tiver aquele driver, então, por exemplo, o Select, ó, tá pegando ali, ó, o Back. E aqui, ó, o Start, tá mapeado ali, botão 10. Entenderam? Por isso que é importante você ter o driver. É, no caso desse daqui, você pode conectar mais de um controle, então basta você adicionar aqui um dispositivo. Como eu só tenho um, não tem como mostrar pra vocês, mas pra quem quer jogar em dois, três, quatro controles, você pode conectar todos eles no seu computador, e assim ir configurando um por um, tá bom? Você selecionando aqui em ADD, e vem e coloca aqui os outros joystick, beleza? Então você pode fazer isso, ó. O status verde é porque tá conectado. Então esse programa é muito bom, e você pode baixar uma versão mais antiga pra rodar no Windows 7, certo? Caso você tiver aí o Windows 7, você pode também vir aqui, clicar em propriedades, e aqui você pode colocar aqui, pra executar a incompatibilidade com o Windows 7. E agora vamos mostrar mais uma segunda opção, que é a que eu mais recomendo aí também, pra quem tem um Windows mais novo, que é o X Output. Ambos os dois são muito bons, depende do que você vai preferir. Aqui a gente executando o X Output, a gente tem aqui essa HUD, que é um pouquinho mais familiar, né? Um pouquinho mais intuitiva. Aqui ele já vai puxar o joystick aqui em cima, tá? Por isso que é importante você testar aqui, ó, ver se tá funcionando o joystick, certo? Ele já reconhece. Se tiver outros, ele também vai reconhecer. Agora é só a gente vir aqui e clicar em ADD Controller. Ele já vai criar aqui um controlador. Então basta a gente vir aqui em Edit. E agora nós vamos configurar também, ó. Ele já mostra aqui qual que é. Então aqui seria o eixo X. Agora aqui é o eixo Y, certo? Aí o outro joystick, certo? Certifique-se de ali estar 0 e 100, pra ele não ter problema. E agora a gente vai configurando cada um deles. Vai clicando em Save. E assim você vai mapeando. Depois a gente pode ativar o Force Feedback. Você tem que certificar que o seu controle tem o Force Feedback ou tem a vibração, certo? Tem controles que não tem. Esse daqui mesmo não tem. Então é importante você verificar isso. quando você for comprar o seu controle, tá? Aí por último a gente vem aqui e coloca, por exemplo, o nome Controller aqui. E aqui você pode mudar, por exemplo. Você pode colocar aqui qualquer nome. Mas você pode até mesmo identificar. Tipo, controle 1, controle 2, por exemplo. Caso você for usar mais de um. E esse daqui ele já mapeia automaticamente. Então é só você fechar. E aqui só não esqueça de clicar em Save Configuration, beleza? Aí ele vai dizer aqui, ó. Salvo com sucesso. Tem muita gente que mapeia, sai da tela e fecha o emulador. E ele não salva aqui a configuração. Você pode adicionar quantos você quiser, ó. E você pode iniciar todos eles, ó. Então caso você tiver mais de um controle, você pode mapear vários deles. Então aqui seria a opção para quem tem aí o Windows 10 e o Windows mais recente. Ambos os dois funcionam, tá? Porém o X-Output ele não funciona em Windows 7. Já o X360C funciona em Windows 7. Então você pode utilizar qualquer uma das duas opções para poder estar jogando aí no seu computador. E agora, pessoal, uma última dica, mas não menos importante para quem vai jogar aí na Steam. Que é importante você ficar de olho nessa configuração também. É você fazer o seguinte. A gente vem aqui na Steam, certo? Depois nós abrimos aqui o modo Big Picture. Vamos entrar nele. É importante você ver essa configuração primeiro para ter certeza de que vai funcionar também nos jogos da Steam, certo? Por padrão ele geralmente funciona, mas se caso não funcionar, você pode ver essa opção também, certo? Então a gente vem aqui na Steam e é o seguinte. Primeiramente nós vemos aqui no globinho. E agora nós vemos na configuração aqui de controle. E depois a gente ativa aqui a opção de Xbox e Playstation, tá? O meu já está ativado. Mas se o seu não vier, você ativa esses dois. Significa que ele vai funcionar aí. Qualquer um dos controles que você conectar. Também você pode ativar essa opção. Por padrão ela já vem, mas você pode ativar caso ela não tiver, certo? Não é essa a única configuração. Então a gente volta aqui e vamos agora em menu. Você vem aqui na sua biblioteca. Seleciona o jogo que você quer jogar. Caso for na Steam, logicamente. Aqui a gente clica nele, tá? E nós vemos aqui nessa opção propriedades. Vemos aqui novamente em controle. E aqui ele por padrão vai estar assim. Ativar a entrada Steam. Tem jogos que ele vai funcionar, ele vai reconhecer. Mas tem jogos que ele vai reconhecer dessa forma aqui, ó. Usar configurações padrão, tá? E certifique-se de estar ativada ali a opção, ó. Genéricos, ó. Você vê ali no monitor. Genéricos, controle Steam. Se tudo estiver ativado e funcionando certinho, ó. Tanto Xbox como genéricos. Significa que provavelmente ele vai funcionar na maioria dos jogos aí da Steam, certo? E é claro que você vai ter que fazer isso pra qualquer jogo da Steam que você for configurar. Vale lembrar você ficar de olhinho em qualquer uma das duas pra ver qual que funciona bem, certo? Pra qualquer jogo você vai precisar fazer isso, tá? Ele vai usar uma configuração padrão. Que geralmente é essa daqui, ativar a entrada Steam. Mas nem todos os jogos vai funcionar assim, tá bom? Então você pode fazer esse teste aqui. Qualquer uma das três, né? Mas eu vi que essas duas são as que você mais vai utilizar, né? Que nem aqui, ó. Configuração padrão. Aí aqui ele verifica, certo? Ele vai usar o que tá configurado no seu computador. Bom, pessoal. Mas então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado aí. Espero que você tenha gostado. Espero também que realmente tenha funcionado aí pra você. E é claro, só aquela última questão aí que eu gostaria de comentar com vocês. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de dar aquela moral, tá bom, pessoal? Porque isso ajuda demais e assim fortalece o canal. Não sei se esse vídeo vai ter o mesmo feedback que o anterior de quase 700, 800 mil visualizações. Mas é claro que o importante é eu conseguir ajudar todo mundo aí. E isso, eu já fico muito feliz, beleza? Bom, mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!